Uma descoberta recente sobre a COVID-19, doença causada pelo coronavírus, é de que ela pode produzir uma doença grave em crianças chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. É uma doença grave que está crescendo no nosso país, mas que tem um tratamento. O tratamento é feito utilizando-se um derivado do sangue, a imunoglobulina humana, que é utilizada também para outras doenças e cuja responsabilidade para o abastecimento em todo o país é do governo federal. Pois bem, esse medicamento está em falta em vários estados brasileiros enquanto essa doença cresce. Já foram diagnosticados 117 casos dessa síndrome, embora se acredite que o número seja muito maior por conta do processo de subnotificação. E o mais grave é que as mortes começam a acontecer. Recentemente em Pernambuco tivemos a morte de uma criança. Na Bahia também outra criança faleceu por essa doença, enquanto falta esse medicamento básico, esse medicamento essencial. É mais uma demonstração da irresponsabilidade, da insensibilidade e da incompetência desse governo no enfrentamento à Covid-19. Recentemente faltaram medicamentos que são essenciais para o processo de intubação de pacientes que apresentam insuficiência respiratória e que precisam de um respirador. Pois bem, esses medicamentos, em parte relaxantes musculares, faltaram. É por essa incompetência também que estamos há quatro meses sem um ministro definitivo para a área da saúde que possa enfrentar, juntamente com estados e municípios, essa grave pandemia. E enquanto tudo isso acontece, o governo tem 4 milhões de comprimidos de cloroquina estocados, um medicamento que já está provado cientificamente que não tem qualquer eficácia contra a Covid-19, seja nos casos leves, seja nos casos mais graves. É uma demonstração, mais uma vez, de como esse governo é equivocado no enfrentamento à Covid-19. Ele não garantiu aos profissionais de saúde os equipamentos de proteção pessoal, individual necessários. Ele não garantiu ao povo brasileiro os testes necessários para o diagnóstico da doença. Ele não ampliou no número adequado o número de leitos de UTIs. E, portanto, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é essa tragédia de 117 mil vidas perdidas e mais de 3 milhões e meio de pessoas no Brasil acometidas pela Covid-19. E a omissão permanece, do primeiro momento até agora. E agora estamos enfrentando, inclusive, o processo de relaxamento do isolamento social, de reabertura das atividades econômicas, sem que o governo federal tenha produzido uma única orientação para que estados e municípios pudessem fazer esse movimento com o mínimo de segurança. Portanto, é mais uma constatação de como esse governo é incompetente no tratamento de temas tão relevantes para a população do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.